Essas tretas macroeconômicas afetam o seu investimento, a sua estratégia de investimento ou não? Você segue um plano de voo e foda-se. Meu plano de voo está sempre definido para um mundo que vai ter treta a todo momento. Que é o que acontece, né? A gente pensa, vai voltar ao normal. O que é o normal do mundo? O normal do mundo é não estar normal, pô. Alguma coisa vai estar acontecendo. Em todo ano que a gente volta, sempre vai ter um evento que vai estar mexendo com o mercado financeiro. Sempre vai ter alguma crise. Começando no México, no Sudeste Asiático, moratória da Rússia, que pode vir a acontecer novamente. Então sempre vai ter algum problema. E a minha carteira está sempre muito diversificada pensando nisso. Entre piores e ativos. Exatamente. Uma parte da carteira vai ser afetada negativamente. Possivelmente uma outra parte vai ser afetada positivamente. E eu só vejo, tá? Agora eu tenho um novo aporte. O que eu compro mais? Ou o que eu vendo porque perdeu o fundamento? Nesse momento eu não vejo nada perdendo o fundamento. Igual, por exemplo, eu vi na pandemia. Que o pessoal fala, na pandemia não mudou nada. Cara, se eu fosse dono de uma empresa aérea, mesmo que ela estivesse caindo, possivelmente eu teria vendido, dependendo do momento que eu fosse constatar que esse negócio vai durar mais tempo do que a gente espera. O Buffett vendeu companhias aéreas, ele que é um cara buy and hold e what the fuck. Exatamente. Porque buy and hold não significa comprar e sentar em cima e não olhar mais nada, né? Se perde o fundamento, você vende. Eu vendi ações durante a pandemia. Vendi porque eu tenho um patrimônio limitado. Não tenho uma máquina de imprimir dinheiro, né? Infelizmente, eu não tenho essa máquina. Bruno, fala aí pra gente aqui, garoto. Eu queria ter. Então, eu tive que vender uma coisa que eu queria alocar mais em criptomoedas. E como eu não crio dinheiro no estalar de dedos, eu tenho que vender de uma área pra colocar em outra. E acabou que foi um movimento que foi bem feito. Então, o que muda na minha carteira é que alguma coisa vai se mexer. Mas eu não fiz nenhum novo investimento antes falando, vai ter uma guerra. Por conta disso, eu vou comprar esse novo ativo. Eu já tinha empresa ligada a comodidade agrícola. SLCE3, por exemplo. Que até tá subindo, mas na bucha já tá tudo vendido com antecedência. Os caras já fazem um réde, né? Então, não vai ser agora que vai ser afetado. Contrato futuro. Tchau, tchau.